Eu não esperava, eu vou ser bem sincero, eu tava esperando aí, Demo, essa sombra sendo utilizada mais no ataque, na defesa nem tanto, e o máximo vai fazer realmente ali aquele Winston, e agora o time da X-10 vai começar no ataque, e essa composição aí não é nada a ver com nada, né? É, talvez isso nos identificando, né, o problema da X-10 em lidar com a sombra, tente explorar agora em Clona e Lunar também, mesmo que seja na defesa, talvez seja até um teste, vamos ver como é que eles respondem aqui, já tá ali. Você já viu até que o Agon já tá fazendo, né, o Spy Check, e é legal que na minha cabeça, o Ludwig deve estar rindo, é isso que eu ia falar, eu já conheci o Ludwig pessoalmente, então na minha cabeça tá passando a figura dele rindo ali daquela situação, é um pouco complicado, né, e olha só como é que ele já vem, vai tentando subir a Suprema, olha o quanto de Suprema ele já pega, só por fazer esse dropzinho ali. E agora eu fico triste pelo Agon, porque ele fez o Spy Check meia hora, aí falou, tá livre galera, vamos lá, de repente aparece uma sombra atrás, e ali o máximo pra fazer a recepção, fazendo aquele trabalho, né, com o seu Winston, de causar o dano no time adversário quando eles passam por esses gargalos. Vamos fazer agora a volta por fora, pode falar, V7. É importante pro Ludwig ter esse pulso eletromagnético assim que X-Ten pisar no ponto, ele ainda tá um pouco atrasado, vai ter que tomar cuidado com isso o time das Uros. Tomou o Bup por ali, o Max, uma amassada na cara, vai tentando farmar, caiu por ali o Rappi! Vai receber a proteção, vai se reposicionar, e também faz a mesma coisa o Ludwig, tá quase, 75% praticamente do seu pulso eletromagnético, como tava pedindo o V7. Vai pra cima agora o Beast, ficou machucado, o Wings, punido pelo DDX, agora compra, a briga vai seco mesmo! O time da Islos, perderam só o máximo, o Rappi também punido, o Leviathan machucadíssimo lá no meio, pode ir pra cima e cobrar. Ludwig já vai utilizar o pulso eletromagnético da mesma forma, coloca o Silver Tape na boca da X-Ten, e eles garantem os abates e vão brincar também com a vida do Wings, tadinho, vai ficar pra trás. Não, por muito tempo. Ele que usou ali esse pulso eletromagnético como resposta, eu achei até interessante, eles não tentaram comprar a iniciativa da briga com o pulso, eles viram que poderia se encontrar numa situação complicada, porque o Neil tava fazendo o flanco pra poder colocar o abalo, eles não tinham o escudo, e ele imediatamente deu esse pulso eletromagnético pra anular o Neil, anular o Neil e também anular o resto do Ultimate X-Ten, foi bem utilizado, um timing interessante, eu diria. E ele já tá ali com 30%, farmando bem, de novo, o máximo fazendo a recepção, precisa farmar. A bala do Neil não pegou em absolutamente ninguém! Tá brabo o menino, querendo pegar ali no meio algum pick-off com a sua Suprema, mas não acha. Ele tava tentando o clutch, ele tava esperando terminar a bolha, mas o timing foi um pouquinho errado. Bicho, tem a sua Suprema, o máximo também, vai expulsando o terreno elevado da X-Ten, mas agora vem a resposta, vem o bicho pra cima, é o macaco! Da Isurus Game, pisa de novo no ponto, vai dando seus tabefs, vai prensando o agon na parede, tira ele do mech e agora vai ser eletrocutado. No canhão de Tesla, até a morte, e o Neil já tinha sido punido pelo Jim antes. E um regrupar ali do Leviathan pra poder manter o time inteiro da Isurus dentro do ponto, e a X-Ten mais uma vez, tem dificuldade demais pra poder ele dan com essa sombra do Ludwig. E já tinha saído o pulso eletromagnético de novo nessa luta. É o que eu falei, ele tá farmando muito rápido, todas as lutas basicamente em algum momento tá tendo esse impulso eletromagnético. E isso tá fazendo uma diferença muito grande, a X-Ten não tá conseguindo lidar. Eles agora fizeram a troca de novo pro Winston, pra tentar fazer essa resposta, vamos ver se vai ser efetivo. Já pulou, recebeu a bola o Neil, tá lá na frente, sozinho, mas não é punido. Vai se reagrupar agora, também fica do outro lado do ponto o time da Isurus Game pra fazer a recepção. A gol tá com metade da vida, olha o dano que já recebe a X-Ten, mal chegou por ali. E o bicho engole, o surto de Graviton do Valen. Não teve a iniciação que queria, mesmo assim levam o bicho de volta pra casa, a X-Ten. Solta a fúria, mata por ali o máximo, vai soltando seus tabefs. O bicho tá bravo e vai furioso pra cima da X-Ten, mas não consegue abate nenhum. E olha o Ludwig, mais uma vez, vai ter pulso eletromagnético, ele tá esperando aqui pra poder usar o DDX, agora sendo eliminado, mas tá no overtime. Eu não sei se eles vão tentar cobrar essa briga ou não. O pulso foi bom, mas não teve sequência. E o Jain e o DDX já foram eliminados, a gente tá voltando. Mas não vai ter como responder isso por muito tempo a Isurus Game, tanto é que já concede o ponto o A para a X-Ten. E o Bicho agora vai tomando esse terreno elevado, o Nil vai continuar no seu Winston. Geralmente a gente vê essa troca acontecendo pro ponto daqui, mas como tem ação pro outro lado, ele não quer saber de nada. Foi de primata, já foi. Ptcou, achou o Ludwig no meio da ptcada. No meio do salto, recebeu a proteção, tava até com o hormônio da moninha, não é eliminado. Mas agora tá todo mundo dentro do surto de Gravitons. O Bicho não engole essa, o Ludwig é o primeiro a cair. Bicho, mini diva, também abatido, o Nil tá bravo esse menino. Leva o Jay, tem a vantagem numérica agora, a X-Ten, que acelera pra capturar o segundo ponto. Vem o segundo, o terço, o terceiro, ninguém vai pisar. E é ponto da X-Ten. E o rap marotado, vem o Ludwig, ele cortou, volta. Não vai passar não, foi bloqueado na sexta ali, rapaz. Na rede, não consegue. E o time da X-Ten, que teve dificuldade demais no primeiro ponto, quase toma esse full hold do bairro. Chega no segundo com uma boa bala de neve, com aquele bom snowball. E garante as eliminações pra poder passar. A X-Ten parece que agora sim achou ali aquele meio de encontrar o Ludwig. Tudo o que precisava era um cientista na mão do Nil, pra poder acertar os cálculos e eliminar a ameaça da Sombra. Isso que eu ia falar, a troca do Nil pro Winston surtiu efeito. Nossa, dois acabaram caindo. Olha, a Sombra era do time da Isurus. Na teoria, ela hackeava o adversário. É, mas ela não gostou muito da derrota e acabou descontando em cima do Tchal. E quando você desconta a frustração na pessoa errada? Ela tá fazendo que nem fez ali em Volskaya, né? Tá se unindo com o time da dentro da casa, basicamente, pra poder segurar. Agora, dois jogadores caídos. A gente sabe que hoje teve uma queda aí de coisa, de internet no Brasil, se eu não me engano, na região sul-americana. Então, é de se esperar que uma hora ou outra pudesse acontecer algo assim. Já estão voltando por ali, a gente já deve estar saindo desse pause. E é o que eu falei, cara. A X-Ten agora parece que achou o caminho das pedras. Realmente, tá conseguindo encontrar ali o caminho que precisa pra poder, realmente, tirar o Ludwig de jogada. Porque, enquanto o Ludwig tá solto, a X-Ten não tá conseguindo fazer nada dentro do jogo. E o Nil é o grande foco. Todas as lutas, ele é o cara sendo focado. E agora, vamos ver também se a Isorus vai trazer no ataque essa sombra. Porque, geralmente, na defesa, tá sendo muito comum, em Colônia Lunar, o Winston, né? Na defesa, que já a gente tem mencionado, foi uma boa arma, uma boa troca pro time da X-Ten pra parar a sombra da Isorus. Então, já vai começar tendo essa boa arma pra anular o... Isso que tá sendo uma, não sei se ele é uma arma secreta, né? Mas algo muito eficiente que a Isorus tá aplicando pra ser uma da X-Ten. Ela é secreta a partir do ponto que ninguém tá achando o Ludwig, né? Que tá trabalhando ali... É uma arma camuflada, velho. Pode ser. Camuflada. Secreta não é porque todo mundo sabe que tá por ali. Todo mundo sabe que tá por ali. Entra sempre aquela situação de onde o Ludwig, pelo menos, nesses últimos dois jogos com a sombra, ele tá jogando completamente solto. E é o que eu tava comentando agora. O Neil sempre sendo focado ali no meio. É uma situação delicada demais o que tá acontecendo agora com o time da X-Ten. Então, Nelo, se pause aí, hein? Tá aí. É complicado, mas assim, pelo menos, foi numa situação ali de troca, né? Então, imagina se na última luta, na hora de tentar parar o efeito bola de neve, a Isorus perdesse os seus jogadores. Imagino que seria mais complicado. Até talvez eles possam ter, né? A gente vai ter a informação depois, mas talvez eles, com algum problema de instabilidade, tenham saído e voltado justamente nessa inversão de locais ali, né? De ataque pra defesa. Agora, V7. O Neil não trocou o seu Winston pro segundo ponto. Como você disse mesmo. Muitas vezes, os tanques principais, eles saem do Winston e partem pro Reinhardt. Principalmente quando sabem que, do outro lado, pode manter-se uma composição com o Reinhardt. Mas o Neil não fez isso. Ele manteve o seu Winston e deu certo. Você acha que foi a estratégia mesmo correta? Ou acabou sendo bastante arriscado e, mesmo assim, funcionou? Eu diria que ali, no fim de King's Row, eles acharam o caminho, né? Eles acharam a resposta pra essa sombra. Tentaram um pouco a daquele Reinhardt ainda no ataque. Mas, a partir do momento que eles mudaram pro Winston e viram realmente que começou a funcionar melhor, eu acho que a decisão de ficar no Winston foi correta. Existe sempre uma dica pra você que é main tank, né? Aqui no mapa de Horizon, é como você mesmo comentou. O primeiro ponto, geralmente, nessa defesa, ela é feita no Winston. Justamente porque você tem muito mais energia e o ataque no Reinhardt, pelo tipo de área. Porque o abalo é muito mais fácil de você acertar. Se você faz o ataque no Winston e aí você consegue a sua Suprema e não gasta ela no primeiro ponto, é comum você tentar mais um ataque no segundo ponto, utilizando a Fúria Primata, porque você já tem a Suprema e, bem ou mal, ela consegue abrir muito caminho. Mas sempre tem que tomar cuidado, porque, do outro lado, você já espera essa troca pro Reinhardt. E se você não tiver o escudo, se você não tiver como proteger o seu time, ele vai pro chão. Então, é por isso que ocorre essa troca pra segundo ponto. Mas, como o time da Isurus tá vindo agressivo, tá vindo com essa sombra, acho que o próprio time da X-Tenver falou assim, não, eles não devem trocar. A gente tem a Fúria Primata, vamos tentar esse Snowball. Como deu e eles conseguiram, eles não tiveram nem motivo pra tentar fazer algo diferente. Já foi logo de cara, foi logo de primeira essa situação pra eles e pagou-se muito bem. É o que eu comentei, foi um primeiro ponto quase no full hold do bairro. Mas, pro segundo ponto, foi um dos melhores pontos de captura que tiveram. Sim, foi muito rápido, né? E, Demo, agora a Isurus inverte esse papel, ou seja, a Isurus que parte pro ataque. O Ludwig tem sido comentado bastante a respeito da sua sombra. Realmente tá aparecendo bastante, tá sendo muito efetivo. Você acha que ele deve mantê-la? E, principalmente, depois de sofrer por 4 minutos a X-Ten, e mesmo assim ter capturado o segundo ponto, você acha que a Isurus agora vai pro ataque um pouco mais pressionada, a tentar fazer um tempo melhor? Enfim, como que você vê esse ataque da Isurus agora? É, então, é o que a gente tava comentando até no final, antes de voltar pra gente. Eu não sei se vão manter a sombra, porque agora a X-Ten parece que achou a arma pra lidar com a sombra, né? Do Ludwig, apesar de que nesse momento de defesa, no ponto A, o Nil vai tá mais preocupado com a rotação do time inteiro do que não alguém atrás do time dele, né? Como a sombra. Mas, ainda assim, o que eu não sei o que tá acontecendo, é que repetiu durante o primeiro, o segundo mapa, e agora nesse primeiro ponto também, é que a Isurus segura a X-Ten até o último minuto, e aí parece que ou eles dormem, ou a X-Ten acorda, consegue uma luta a seu favor, e leva o ponto, leva o mapa. Então, a Isurus precisa segurar até o último momento, até aquela tela de vitória aparecer no monitor, porque foi assim, na série inteira tá sendo assim. Eles conseguem segurar, conseguem levar as lutas, mas ali, no finalzinho, o time brasileiro tá achando a brecha e levando a vitória pra casa. É, complicado. Eu acho até curioso, né, falar que é time brasileiro, porque a Org é mexicana, são quatro jogadores brasileiros e dois argentinos, então é meio globalizado o time, eu diria. É a região América do Sul, né? A gente sabe aí, tem vários times, inclusive na série que vem, a gente vai acompanhar a Fury, que tem jogadores de sete nacionalidades diferentes. Então é uma loucura ali, mas eles fazem funcionar. O que importa é isso, né? O pessoal da X-10 faz funcionar. O time Capitão Planeta, né? É mais ou menos por aí. Agora, galera, deixa eu... Não, não vou falar nada, não. Tem jogo na tela, então a gente vai ver o que vai acontecer. Na volta, surpresa pra vocês. Não é nada demais, não, mas depois a gente conversa sobre isso, porque o pause será retirado. Então, bora pra Colônia Lunar Horizon, mais uma vez, ao som de D7. Bora, então. Vamos voltar aqui para Colônia Lunar, e as nossas perguntas vão ser respondidas em alguns segundos, V7 Ludwig. E também Tonelo, né? O Ludwig vai manter a sua sombra. Vamos ver ali a mesma arma sendo aplicada para a X-10, que parece já estar se acostumando com a estratégia argentina. Ou... É, por enquanto tá tudo uma bagunça ali, né? É, a baguncinha. Eu ia falar que eu gosto do Ludwig, né? Ele é certamente especial, porque ainda não tinha nem começado a seleção de herói, e ele já tinha perdido vida. E às vezes eu me pergunto como. Mas tudo bem, não tem problema. O time da X-10 agora tá saindo aí da base, eles vão fazer a defesa com aquela doutes que a gente comentou. É o que eu falei. O Niu não tem mais porquê sair desse Winston nesse exato momento, justamente porque já é o padrão da defesa. Então, não faria muito sentido ele tentar trocar isso de alguma forma. O time da X-10 tem 3 minutos e 17. É um tempo ok. Não é nenhum miojo, mas também não é nenhuma feijoada. Então, assim, tem um meio termo ali nesse tempo. Vamos ver. Vai ser essa a saída. Ok! Ok, então... Ok! Algo ainda mais diferente. Temos outras coisas, a não ser sombra. O agente hackeia, vai pra cima. Lá, São Francisco choca e já pisa no ponto. Precisa assumir posicionamento. Já tá aí Ludwig, girando a sua metranca. Mas o Beast foi o primeiro eliminado. Isso não, sim, a sua May. Ficou a parede ali em cima, mas não vai ter mais. Precisam se segurar. Ainda estudando o melhor momento. O time da X-10 pra parar o Ludwig. Vai se curando, vão tirar o Agon. Mas a Orisa do Máximo também disse adeus junto com o Bastion. Aliás, a Islos inteira vai voltando para a base. Vai ser defesa da X-10. O Jay ainda foi perseguido pelo Rap e pelo Neil. Imagino que a Islos agora vai fazer a troca. A culpa é sensacional. Tinha tudo pra dar certo. Mas aí o Beast morreu de meio. Aí não tinha mais parede, não tinha mais demônio ali no ponto. Era justamente na mão dele que ficaria aquela parede pra poder manter mais vida do seu time ali. Foi exorcizado, né? E olha só que curioso, a Islos. Ainda tem aquela coalescência. Eles estão vindo para o quadro de tanque. E o puxão do Jay achou. Já pegou por ali o Vale. Morreu na muqueta do Kai'Saq. Que tá lá fora por enquanto. O Jay encobrado. Kai'Saq também na fúria primata do Neil. Que ainda tá soltando os seus tabefes. Tá bravo o menino. O Gorila da X10 queria mais um abate, mas foi levado pelo Beast. Dá uma troca franca entre os dois times. Entre os Islos querendo levar essa luta pra pegar o primeiro ponto. Mas tá dando X10 Sports. É, rapaz. E olha o rap agressivo junto do time. Leviathan ainda foi eliminado agora no final. Tem que tomar cuidado da X10, porque eles demoram mais pra voltar. A Islos, na teoria, tem uma grande vantagem de respawn aqui. E o puxão dá um abraço, mas imediatamente vai recuando por ali o Agon. Vai ser complicado pro time da X10. Vamos ver se o Leviathan já tá ali de volta. Acho que sim. Agora sim, consegue estabilizar um pouco. De novo! Falem mais uma vez ali na frente. Tá vindo o peixe nesse Anzol direto. Pescaria excelente para o Roadhog da Islos Gaming. Abre espaço e vai ser ponto A pro time argentino. O Jay mostra a profissão. Trouxe a peixada ao vivo aqui pra nós. Conseguiu trazer duas iscas ali. O tempo todo era o Valen. Que ali pertinho dá um abraço. E pra você que fala da Golds. Toma o quad-tanque da Islos! Que vai pra cima. Tem abalo. Tem autostruição. Kaisak também pode soltar a barreira se precisar. Não acha a melhor forma. Soltaram o sulto de Gnatus do Vale. Ele tá querendo vingança. Tá querendo se vingar pra cima. Saiu o abalo. O Jay ainda leva por ali o Leviathan. Com a sua suprema, o Beast! Virando completamente a situação pra Islos Gaming. O Ludwig tá saindo lá de Soldado 76 do outro lado. Pra ajudar o seu time. Islos Gaming encontra a batalha. Pega o segundo terço. Volta no desespero pra ali o Agon. No seu Hammond. O Leviathan já chegou tomando do Ludwig. No seu Soldado. O Neil também. Tá todo mundo ali da X-Tay pra segurar esse ponto. Mas tá dando o Islos. Ainda vai tentando fazer o Storm por aqui. O Agon vai bater a estaca, mas não consegue. Que a Islos abre o segundo ponto com um bom tempo. E ali naquela autodestruição. O Gair matando do Jay tirou todo mundo do lugar. Pra poder garantir essas eliminações o Beast. Consegue ainda no finalzinho correr aí atrás do Wings, rapaz. Ele que flutua mais pernas pra que te quero. E o Jay de novo aparecendo ali pro time argentino. Rapaz, esse tava... O dia tava pra peixe. Olha, eu vou falar que geralmente a Islos traz umas tease comp aí. Mas foram duas seguidas agora, né? Tudo bem. E olha que nem em Hollywood. Que se fosse Hollywood a gente tinha visto o Junk Ash por aí. O Valen também. O Valen, coitado. Foi duas vezes ali pra ver. Vou formar um pouquinho de energia. O Jay falou. Não, vem mais pra perto. E era complicado. Porque ele não queria nem... Ele só tava indo embora. Ele virou assim. Tu quer ir embora? O Jay, não. Eu gosto de você. Vem cá. A bolha ali também não foi suficiente. E agora de novo. Olha só, Islos vai trabalhando. Vai pausando o jogo também. Pra gente poder ter um pouquinho a mais de tempo de comentar. E o Ludwig vai voltando pra sua sombra. Quero saber se a Xen já vai sair na composição que mostram ali realmente. Que é essa composição com o Winston. Acho que sim. Vamos ver se eles vão ver, depois de terem a ciência, né? De que o Ludwig tá na sua sombra. Se o Neal chega a fazer a troca. Mas, pro primeiro ponto, talvez eles mantenham o Reinhardt também, né? Tem esses dois argumentos. Eu ia até achar curioso, né? Porque a Xen não tá fazendo algo que muitos times fazem. Que é fazer aquele primeiro scout na sua própria sombra. Que é mandar a sua sombra pra cima. Geralmente o main tank entra no papel de sombra ali. Pra poder fazer essa interceptação. Pra poder realmente ter essa informação. Depois ele volta, troca e vai realmente pra composição de saída. A Xen não tá buscando muita informação antes de sair da base. E isso talvez possa pesar um pouco pra eles. Mas eu acho que se eles saírem agora com esse Winston, é ok. Eles vão ter uma boa resposta pra sombra. Vamos ver. A gente espera então a volta de um jogador da Islos. A tentativa também de uma utilização da flecha Sônica seria uma possibilidade? É porque ali nesse mapa, no caso, você teria que botar o Hanzo muito mais à frente da base. Pra dar a Sônica, depois voltar andando. Tudo bem. Ele tem um jumpzinho ali, né? Mas ainda assim não é realmente aquilo que a gente sempre espera. Agora, eu tô curioso com uma coisa. Porque o Tonelo falou que ele tinha surpresa. Mas eu quero ver se é Kinder Ovo de bonequinho ou de quebra-cabeça só. Eu, eu, olha. Depois dessa piada, eu já nem sei pra onde eu vou. O V7, ele tem o dom. Tem a passiva. Ele faz piadas tão ruins que são desconcertantes. Eu falo. É difícil você entender o que passa nessa cabeça. Ele faz a piada e você fala, nossa. Aí você vai lá longe. Ah! Aí que você entende. Existe uma construção, entendeu? É uma cebola a piada dele. Principal com sub-referências ali. Tem várias camadas. Entendi, entendi. Bom, antes da surpresa, digamos, brincadeiras à parte. Falando do ataque até da Isuras, a gente comentou. Nossa, mas será que vai vir uma sombra? O Ludwig tá bem de sombra? O que será que pode acontecer? E eles, de certa forma, calaram a nossa boca trazendo Oriça, Bastion e Symmetra. Qual que era a intenção disso, V7? É, pra você que tá em casa aí, tem um mapa que acontece bastante isso chamado Hanamura. Que aí você passa a velocidade ali no portão principal, tu coloca o TP pra dentro do ponto, seta as torridas simetras, seta abaixo ou no fundo e... problema de quem quer entrar no ponto. Né? Porque não importa mais o que vai acontecer. E foi mais ou menos a mesma coisa que eles fizeram. A minha surpresa ali, na real, é eles não trazerem uma Zarya ou então uma D.Va e o Beast vindo uma May. Eu acho que eles tentaram realmente pegar aquele canto aonde eles vieram e a May jogaria um pouco mais atrás ali. Pra poder dar aquela parede e fechar o fundo realmente do ponto. Ou então possibilitar com que eles fizessem a movimentação interna de ponto. É uma tease, né? É uma composição pra... funciona de primeiro ou não funciona mais. E eu adoro! Eu adoro queijo! O problema é que eles quiseram dar uma temperada ali, né? Nesse queijo com a May, mas... É porque tava na temperatura errada, né? Aí o Beast derreteu muito rápido. Meu Deus do céu. Ah, essa foi boa. Ele tava de May, pô. Ok, ok. É justo. Eu deixo passar. Alô, chat. Notas agora. É justo. Vamos começar um sistema de rating. Vamos começar um sistema de ranqueamento aqui. Quanto de SR tem a piada do V7? Vai ter que criar um outro ali, um outro ranking ali. Acho que eu vou fazer umas manchas. Beleza. Tá precisando. Mas, Demo, depois disso, depois dessa composição de tease, né, que a gente brinca, que são essas composições que podem surpreender o adversário, eles meio que continuaram com uma certa fundação dessa composição, principalmente na Moira, garantiram o primeiro ponto e não mudaram, continuaram também pro segundo e fizeram o seu serviço. Como que você explicaria, digamos, essa estratégia e, principalmente, o que que deu certo ali que eles mantiveram e seguraram e pegaram o ponto contra a X-10? É, eles tinham as supremas, né, então eles acho que eles queriam fazer a utilização dessas habilidades já no segundo ponto e deu certo muito por conta, até o V7 falou durante a narração, você tinha ali a autodestruição e a suprema do Roadhog pra espalhar todo mundo, eles não ficavam atrás de escudo nenhum, de barreira que seja, e foram explodidos. Daí conseguiram quatro eliminações de cara e aí sim conseguiram manter o domínio, aí depois a gente viu aquela festa, né, da X-10 tentando voltar pra segurar o objetivo, mas morriam de um em um, ficava tranquilo depois pra fazer as eliminações. Pra mim, na verdade, foi um trabalho até de mindgame por parte da Isos no ponto A, de falar ok, o primeiro queijo não deu certo, o outro time meio que relaxa, ok, vai vir uma coisa mais padrão. Não, vem um outro queijo por ali e pega o time adversário de calças baixas. Bom, tá certo então, o Pause será retirado e teremos o segundo ataque da X-10. Vamos ver agora, tá voltando aí, ó, o Bisse já achou a temperatura certa do termostato dele. Vai insistir. Eu gosto. O número mágico é o terceiro, na terceira vez você conta, aí vai ser engraçado. Bom, Ludwig vai para sua sombra mais uma vez, como a gente tava comentando, e o Neil trocou agora pro Reinhardt. Não vai fazer a saída de Winston? Não sei. Até agora, no histórico, não tá muito bom esse Reinhardt aí não, hein, Neil? Pois é, sendo hackeado, já sendo recebido, o Máximo tá ali pra fazer a excepção. Nossa, o Neil já virou pra marretar a jaca desse macaco. Imediatamente se reposiciona, ainda tomou mais um pouquinho de dano antes de conseguir se curar realmente. E tá ali, mais uma vez, Ludwig, na pressão, tomou a mangonzada na face. É, ele tá sendo obrigado a recuar agora, vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Olha só como é que o Máximo foi empurrado pra trás. O time da X-10 tá fazendo um bom domínio do terreno elevado, já vai fazer o drop pro ponto agora. Só tem que tomar cuidado com o Ludwig, mais uma vez. Mas é a melhor situação, o Máximo não conseguiu farmar tanto assim a sua fura primada pra fazer a defesa nesse ponto. Eles vão se revezando agora pra prisar no ponto A e depois sair, tentando fazer um poke pra cima da X-10. Ludwig ainda precisa farmar mais pra colocar o pulso eletromagnético em jogo. Mas levou o Wings! Achou o pick-off pra cima da X-10. Abre caminhão e imediatamente a Isos vai punindo, conseguindo mais abates pra rechaçar essa X-10. É, e agora sim estão conseguindo abrir aquele caminho e olha só o que a gente falou, né? A X-10 não conseguiu trazer esse foco ali no fim da luta. Agora, a Isos vai ter mais uma vez o seu pulso eletromagnético. A X-10 tem muita coisa, mas se no meio do combo eles acabarem tomando esse pulso eletromagnético, eles não vão conseguir dar follow-up. E o Máximo tá muito próximo também da sua fura primata. Eles vão precisar ter eliminações muito rápidas agora pra poder garantir essa luta. É, vamos ver se o Ludwig vai querer esperar ou vai iniciar realmente com essa Suprema. Seria mais interessante esperar, né? A utilização da X-10 talvez pra anular depois. Mas se conseguisse explodir a X-10 antes mesmo, foi parado! Ainda saiu o abalo do Neal, não pegou inimigo. Aliás, pegou só no Kai-Zach, ele mesmo, pinado, eliminado. Não vai ter mais o Lúcio. Dificulta a movimentação da Isos, mas ainda assim, levou o Neal na autodestruição. Transcendência, ainda solta a batida também o Rappi. Tá de igual pra igual em termos de números, mas ainda as Isos levando a melhor. Fúria primata, vai soltando o tapa. Wings é o foco, sendo colocado na parede, recebe a proteção e Ludwig! Não aguenta o tranco, o Rappi sai com um de vida o Máximo. É o Máximo que ele podia fazer pra sair, né? Um de vida ali no finalzinho. Essa foi boa, né? Um finalzinho ali pra poder sair. Minha surpresa, na real, é com o time next time, que conseguiu capturar esse primeiro ponto ali por muito pouco no final. Eles que já tinham perdido o Neal, inclusive. Vamos ver, o Máximo já fez a troca, tá no início, é um bom bater de frente. A barreira de som tá lá. E o Máximo foi bupado pro meio next time. Neal tava hackeado. Vem agora o Jay no seu Roadhog mais uma vez. Mas dessa vez ele não consegue pescar ninguém. Vai ser pego no surto de gravos, vai ser punido. Exten acelera, vai achando seus abates. TTX é o próximo. Kaisak pode ser mais uma vez a vítima da Exten. Apagam-se as luzes. Peguem três, conseguem dois. O time da Exten ainda vai sendo melhor nessa luta. Já voltou o Neal pra marretar a Jaga do Ludwig e conquistar o segundo ponto. E mais importante, eles ainda têm tempo no relógio. Não chegaram a ativar aquele overtime. E a gente vai vendo aí esse replay ali daquele primeiro ponto. Olha só o Máximo. Ele vai ter só fere primata também. Vem essa autodestruição. Ele vai tentando abrir caminho. Ele tava tentando tirar o Wings de jogo por aqui. Mas na real foi o time dele que acaba sendo eliminado dentro do ponto. Ele acaba saindo com muito pouca vida. Agora, pra segundo ponto. O Rappi jogou demais. No momento que a Izuru saiu da base, o Rappi conseguiu fazer aquele wallridezão. Passou por trás do Máximo. Empurrou ele no meio da Exten. E falou assim, toma que é Natal. Pega essa eliminação, abre o ponto, garante o abate. O problema pra eles é que o Neal foi eliminado. Mas ainda assim, ele soube se segurar muito rapidamente. Vamos mais uma vez? Mas o Beast agora na sua diva? É, né? Porque a May não deu muito bem. Vamos pra uma segunda tentativa aqui. Mas foi de novo. De novo. Ali, já tava passando a marca de um minuto. A Izuru tava vencendo aquela luta. E de novo, eles perdem no último... Se eles vencem, tinha que resetar a Exten, gasta mais alguns segundos e vinha praticamente pra uma última luta. E perderam por ali. Depois foi o Snowball pro ponto B. É só esse finalzinho que a Izuru não tá conseguindo traduzir em vitória. Vamos ver se agora vem... Eles vêm pra um outro queijo. Eu diria que a administração ali da Exten de Recursos tá sendo melhor. Por isso que tá difícil de você parar eles a partir do momento que eles já têm as Supremas. Agora, Izuru, vai trazer esse Roadhog mais uma vez. Ele vai provavelmente tentar fazer o controle do Winston. Quando o Winston descer, eles vão tentar explodir ali as defesas do Winston e ele vai tentar hookar de volta. Vamos ficar de olho nesse hook dele. Olha só. O Neal, inclusive, já fica mais atrás. Olha o respeito que ele tá vendo. É, e o Valen também, né? Não se expõe mais daquele jeito. Quase que ele pega o Agon. Foi muito pouco. Passou ali no visor de cima do Mecha da D.Va. Mais uma vez o Anzoya jogado. Não volta a peixe. Melhor pra Exten. Vai tentando punir o máximo naquela linha de frente. Na DDX. Aliás, todos ali na linha de visão da Exten. Tem que ficar de olho no DDX. Ele formou muito rapidamente a coalescente justamente porque todos os tanques andam um atrás do outro. Ele cura todo mundo em área por ali. O Jain já foi pra cima. Eles tão tentando buscar isso. Vão forçar o ponto. Visaram. Vão focando no Neal. Mas tem a proteção. De novo, o gancho não conecta. Agon tava ligado. Suto de Gravitons pega quase em todo o mundo da Asus. Ainda vem a coalescência. Tava lá atrás do DDX. Mas não evita a queda do Kai'Saq. Ainda lutam por esse ponto. Mas o Neal tá na frente. Ele mata. Tá bravo o menino. Já levou dois. Ele quer mais. Vai levar o DDX. Esquim, sabe? O Jain também. Levou o Beast. No meio da jogada. E agora mais uma muqueta pra cima do DDX. Finalmente faz a primeira defesa a X-Ten. E o Neal pode jogar relaxadão na cadeira. Mas ele tá bravo o menino. Conseguiu abrir essas eliminações ali em cima. A FURA PRIMATA principalmente tirando ali o Kai'Saq de jogo. É um papel muito importante. Independente de qual é a essência ou não. O time da X-Ten conseguiu se segurar. E outra. Foi só em cima de uma Suprema. Eles têm tudo agora pra poder trabalhar basicamente. E ainda farmando a Isos. Tá complicado. A X-Ten consegue ler muito bem a movimentação. Consegue contestar essa composição do time argentino. De novo. Pula por ali o Neal. Vai farmando. Tá com 85% e 90%. Já tá quase com a FURA PRIMATA na mão. O máximo. Muito machucado. Vai ser punido. É o primeiro a ser eliminado junto com o Ludwig agora. Já perderam dois. A Isos não consegue pegar o primeiro ponto de jeito nenhum. De novo na sua FURA PRIMATA. O Neal. Brabo demais. Expulsa dali o time da Isos Game. O Jink quase sai vivo. Porque o Neal junto do Agon. Tacaram ele pro terreno elevado. Mas ainda assim. Apesar do pepé que ele ganhou por ali. Ele acaba sendo muito maltratado. Vai sendo eliminado. O time da X-Ten vai se segurar. Eles fizeram ali um pouco de rotação de Supremas. A parada deles agora. O problema deles agora. É que a Isos vem com seis Supremas. Eles precisam continuar ganhando essas lutas rápidas da maneira que estão ganhando. Vem pra cima agora. Neal de novo tentando fazer aquela linha de frente. Vai farmando. E não vem peixe. Dessa vez o Marsecou. Não tá vindo nada no gancho do Jain. Já pisa no ponto. Soltou o sudo de gratos. Veio o combo. Já levaram o Wings. A coalescência também entra em ação. Pra levar o Vale. Dessa vez ele pesca. Era o Agon. Consegue se posicionar. Com o Jato Propulsor. Tava por ali o Rappi pra dar o seu Boop. Afastar o time da Isos. Mas não consegue. De novo pescando o Agon. Nossa Senhora. Já deu um tiro na nuca da Mini D.Va. E olha que importante. A X-Ten ainda gastou ali o Valen. Mas do lado da Isos. A X-Ten conseguiu fazer esforçarem quase todas as Supremas. E isso vai parando aquela bola de neve pro segundo ponto. Lembrando que da Monax tem. Você ainda tem uma barreira de som e uma transcendência. Eles estão bem aqui pra poder parar o avanço da Isos. Vai ter que tomar muito cuidado a Isos no próximo ataque. E já tá quase pra também farmar ou reagrupar. Vão ser três Supremas de defesa pra parar esse primeiro ataque da Isos. Que se tomar muito tempo vai ser só esse daí mesmo. Pra tentar o quarto ponto aqui em Colônia Lunar. Esculacharam geral aqui no meio. Saiu o abalo. Botaram o Wings e o Valen no meio. Do chão. O Wings já transcende. Saiu pra levar o Jay. O Wagon já entrando em ação de novo. A D.Va do time levando também o Maximo. E D.D.X. A X-Ten se mostra superior a Isos que vai ter que resetar mais uma vez. E agora é complicado. A X-Ten gastou tudo que eles tinham de Suprema. Vão tentar enrolar essa Baby D.Va aí. Justamente pra poder forçar o mais rápido possível. Ou melhor, demorar aí pra forçar o reset da Isos. Só que D.D.X. vai estar muito próximo da transcendência. Com isso ele habilita ao máximo a trabalhar dentro do surto de Grátons do Ludwig. A Isos tem um combo bom na mão pra poder finalizar esse último trecho. A X-Ten vai ter que dar umas braçadas olímpicas aqui pra poder virar essa situação. A Kaisak também precisa entrar em ação pra dar o seu bup. Garantia os abates nesse combo da Isos. Que ainda não acha ali uma brecha pra poder entrar nesse ponto. Vai se defender na X-Ten. Também tem seu combo em mãos. Pra responder Ludwig. Olha como é que tá a vida dele. Mal pisou no ponto. Já vão pra cima. O Neal de novo. Recebe a proteção. O Avalo coloca o Valen no chão. Ludwig também. Solta o surto de Grátons. O Avalo já leva dois. Tava aí. De novo. Entrando quando precisa. Fazendo a diferença pra X-Ten. Leviathan e Nil. Conseguem mais abates. O Kaisak vai ser o último. E é a aniquilação pra cima da Isos Gaming. Vitória da X-Ten. E que jogada final da X-Ten. Pra poder parar a agressividade ali do time da Isos. Conseguiram parar no meio do surto de Grátons. Não teve esse follow-up de dano. E Akon. É o nome do menino. Mais uma vez um destaque. Acerto. A X-Ten demorou ali um pouquinho pra conseguir o primeiro ponto. Mas de novo gerou esse efeito snowball. Esse efeito dominó. Efeito bola de neve. Enfim. Pra segunda área. Pro segundo objetivo. E depois. A defesa da X-Ten foi muito mais interessante do que de início. Demo. Você acha que passou a surpresa? O que que faltou agora pra esses quatro tanques da Isos darem certo? Eu achei que eles conseguiram lidar também muito com a sombra. Muito bem logo no começo. A X-Ten tava mais ligada nisso. E pros quatro tanques da Isos. Dessa vez o Jain também não tava conseguindo fazer os pick-offs. Que era o que tinha aberto espaço pra eles naquela primeira tentativa. Naquela outra tentativa. De começar a pisar mais no ponto. E começar a fazer a X-Ten recuar. Foram três, quatro ganhos sem achar absolutamente nada. Teve que ser uma outra iniciativa. Outros pick-offs. Pra aí sim. Ele começar a achar o Agon, por exemplo. Mas a luta já tava ganha. Então isso também prejudicou bastante. Essa primeira investida da Isos. Nessa outra rodada. Sim. E V7, você comentou do Agon. Aliás, a gente analisou o Agon no segundo mapa aqui na bancada. Porém agora você traz ele mais uma vez como o destaque. Qual foi a importância do Agon no mapa de Horizon? O Agon tem aparecido bastante nos momentos onde você precisa daquele Clutch Player. Onde você precisa que a jogada seja feita. Ele chama essa responsabilidade pra ele. Ele toma essa iniciativa. E isso é bem importante dentro do jogo. Existe o fato de que a Goats é um jogo muito de time, né? E falta um pouco de espaço pra esse brilho individual quando não se trata do main tank. Mas o Agon, a autodistruição dele é algo que chama sempre atenção. Eu acho que no momento que você precisa, ele tá sempre acertando um pixel. Ele tá sempre buscando aquele local onde ele sabe que ele vai garantir essas eliminações. E isso é algo falado desde o momento que o Agon pisou no cenário competitivo. Que ele era esse tipo de diva, que ele é essa diva que ele busca ali aquele pixel correto. E quando a gente fala de pixel pra galera que tá em casa, é literalmente você arremessar o Mecha no lugar onde ele vai ser o mais efetivo possível. Onde às vezes ele vai pegar mais de uma área ao mesmo tempo. Onde ele vai tirar ali do posicionamento os suportes ou alguma coisa do tipo. E ele puxa isso muito. Afora o fato que toda vez que o Neil, por exemplo, tava de Winston e ia pra cima, o Agon tava sempre fazendo uma boa cobertura. E o que ele precisa fazer dentro do jogo no papel dele da Gold, no papel dele realmente nesse momento de clutch player, ele tem estado ali. Ele tem se apresentado como jogador. Tá certo então. Pra você de casa, não sai daí porque ainda temos mais um mapa nessa série. A gente sabe que o saldo de mapas é importantíssimo na continuidade aqui da Overwatch Containers América do Sul. Vai lá, pega uma aguinha rapidinho, porque depois do intervalo a gente tá de volta. A gente sabe que a gente tá de volta. A gente sabe que a gente tá de volta. A gente sabe que a gente tá de volta. A gente sabe que a gente tá de volta. A gente sabe que a gente tá de volta. A gente sabe que a gente tá de volta. Aqui tá de volta. Eles não só jogando por uma equipe. Eles começam para todo o fã, todo rival, todo momento, todo campo. 3, 2, 1 E quando todo mundo assiste espera o melhor Eles performam com o melhor Estamos de volta com a Overwatch Contenders América do Sul Nessa série maravilhosa entre Surus e X-10 Até o momento já 3x0 para a X-10 Ou seja, já liquidaram a fatura de certo modo Porque já, claro, tem a vitória na série Mas ainda a gente vai disputar o quarto mapa Porque todas as séries na Overwatch Contenders Tem os quatro mapas jogados por conta de saldo Desses mesmos mapas que acaba influenciando na classificação Mais à frente no campeonato E Demo, a gente estava comentando antes Aqui no intervalo, trocando uma ideia A respeito da questão psicológica Da pressão dos jogadores Principalmente em cima da Isurus Agora que eles, de certa forma, já não conseguem mais a vitória na série Você acha que fica mais tranquilo? Podem tentar fazer alguma coisa diferente? Se bem que mais diferente do que já fizeram Pois é Depende também do abate psicológico que eles tomaram Depois desses três mapas Eu tinha mencionado que eles estavam perdendo por muito pouco Os mapas aqui nessa série Eles têm um histórico de derrota contra os jogadores Da X10 Então chegando para esse terceiro mapa Pode ser que o abate O psicológico deles não esteja muito bom Se não estiverem Vão perder aí Meio que no atropelo, talvez Em Junkertal Por já terem até sido derrotados na série Se não, vem muito mais relaxados Joga até, de certa forma, a pressão para o outro lado É a obrigação deles ganharem Joga muito mais solto E aí tem até mais possibilidades de vencer Junkertal Tá lá então Junkertal, mapa de escolta na tela Ou seja, o ataque já inicia com aquela carga ali Paradinha, tranquilinha, liberada Para ser escoltada até o objetivo final E a gente vê que Oasis seria o quinto mapa Mas como a série já está 3x0 Não há mais possibilidade de empate Portanto, não há mais possibilidade de vermos Oasis E aqui nesta bancada Está o homem que criou o termo Do navio pirata Será que vai ter ou não, V7? Olha, eu acho que a gente descobre já já Mas considerando essas usuras aí Navio pirata, hype train Vem em mim que eu tô facinho Bom, vamos então para o jogo Isurus X10, quarto mapa Com o demo em V7 Vamos então para este último mapa da série Já vencida pela X10 3x0 E... Era esse aí que você já estava esperando? Não, navio pirata sim Para quem não conhece, entendeu? Assim de levinho, tranquilinho, numa boa Navio pirata é quando você está ali no seu ataque Na sua rank, alguém fala para você Eu vou jogar de baixa E aí você bota aquele baixa em cima da carga Coloca ali na frente a calorissa E você faz a composição para poder jogar em volta desse baixa Geralmente você deixa ali uma Widow Ou um Hans um pouco mais aberto Sendo o segundo DPS E o resto do time joga realmente Para poder fazer essa carga andar E é o navio fantasma E o navio pirata Porque você, no momento que colocar as velas O fogo escuro da Ourissa nunca mais ele para Ah, eu estava esperando essa explicação ali o tempo inteiro Porque do termo Então vamos acompanhar a saída da X10 Vai responder Com a mesma coisa a Isurus Gaming Vamos ver Quais velas levam o barco mais distante Uma distância E gosto da composição da X10 também Junto limitando ali a Isurus Porque o Wings está jogando No seu Road Rock No ataque Não teremos só o DDX fazendo esse papel Nossa, o Jhin está quase nem vendo nada Vai atirando onde der Ali se pegar, pegou Se não pegar também Tendo fazer um zoneamento praticamente No time da X10 Vai se reposicionando Faz ali uma nova rotação O time brasileiro barra Argentina Briga de Widowmakers Ninguém acerta ninguém Ainda avançando aquela carga Vai fazer uma nova rotação Está chegando por ali O Beast E o Jhin só aproveitou A distração do Vale E levou o primeiro abate Ludwig já garante o segundo Para cima do Wings Vai conseguindo levar melhor aqui O time da Isurus Esse navio pirata Vai conseguir levar as glórias É porque faltou o Bastion Que é o principal ali da composição Se é o Bastion Você não tem o motor do navio Para poder colocar a coisa Para funcionar Agora Essa composição aí de Double Sniper É uma composição que você joga mais aberto Você joga realmente Puxando o agro De um lado ao outro do mapa Você vê que o Jhin nunca está próximo De onde o Ludwig estava E a X10 não estava conseguindo Abrir esse espaço Eles agora fizeram a troca Vão chegar no Madolto Mas eles tem que tomar cuidado O Ludwig vai ter por ali Os seus dragões de estimada E o Máximo Bem ou mal Pode não ser o Mazaria Mas ele tem um mini grave E olha o Nil Estava tentando achar exatamente Ali Ou o Ludwig Ou o Jhin Mas eles conseguiram levar ao máximo O Nil foi punido Saem os dragões Vai ticando Divide O time da X100 Mas não são punidos O Algon foi retirado do seu mecha Vira Baby Diva E vai ser explodido O Tom ficou até parado Aceitando o seu destino Junto com o Vale Também enganchado pelo DDX Nessa hora daí Você não tem muito o que fazer Só vai de uma vez só Para poder limpar Agora O Ludwig conseguindo um bom dragão É o que a gente já comentou antes O dragão do Ranzo Ele na maioria das vezes Ele não é usado para buscar eliminações Ele é usado para dividir O time adversário E ele fez isso muito bem Ele divide ali Aquele campo de batalha Força A movimentação E também recursos Do time da X10 Vem para mais uma tentativa Agora a X10 Tem um minuto e meio Menos do que isso Para tentar fazer essa carga avançar O navio meio pirata Da X10s Gaming Vai conseguindo fazer a defesa Bem autodestruição Já tiraram por ali Uhuhuhu Beast tira dois O Jain tinha feito duas eliminações Antes Ludwig tira o Agondalic Se suicida junto com o Vales E dão as mãos E é mais uma defesa do time argentino E olha só o Jain rapaz Na hora da saída Ele buscou aquelas eliminações O Totem do Máximo Já tinha sido colocado em jogo Ou seja O dano do Jain Estava sendo amplificado por ali E ele buscou os abates Que eram necessários Agora um minutinho só A X10 vai ter que fazer um milagre Aqui Para poder entregar essa carga Ainda mais considerando Que tem Valkyria Que você tem ali O Kair matando o DDX E mais uma vez Dragões Para poder fazer os elementos Talvez impedir O follow up da jogada Já pode prejudicar O posicionamento da X10 A gol Eliminado no meio dos dragões Ele levou pelo menos O máximo no meio da jogada Jain coloca pra cima do Rappi Tem a vantagem numérica A Isles Gaming É pra parar A X10 Vão jogando mais soltos Aqui em Junkertown Valem Também não aguenta o tranco É o bicho que é cobrado O Ludo quase leva o Nil Mas ele tinha a fúria primata Teve ali seus pontos de vida Vai cobrar pra cima Da Widowmaker agora Da Isles Vai sendo punida ao mesmo tempo Recebe toda a cura Vai conseguir agora O abate pra cima do Kai'sack Tá de pé esse gorila E pra onde que vai a pumba Correndo do macaco Pra lugar nenhum Olha o que o Nil Tá fazendo nessa jogada Volta ainda do Adam Lá Tracer Por ali Vai ser no overtime O Jaime que é que você tem Vai garantir esse ponto Abre a porta Porque o Argon quer voltar Vão conseguir Os abates necessários O espaço pra entregar a carga Nesse ponto Parecia que ia ser defesa da Isles Mas o Nil Simplesmente Colocou todo mundo em choque É rapaz A gente fala que tem o Olho da Copa Mas tem o Nil da Copa Olha o que ele fez Dentro do jogo Com o seu Winston Trabalhando bem o zoneamento Abrindo espaço E garantindo as eliminações Principalmente pra cima do Kai'sack Na Mercy Que era uma chave Da composição do time da Isles Eles agora Vão dominando esse terreno Aqui elevado Ali do outro lado Olha o Dx Marutado Tentando buscar a eliminação Já força inclusive O Wings a descer Esse terreno elevado Não tem mais essa vantagem Não tem os posicionamentos O Wings foi cobrado Desce por ali o máximo Pra utilizar o canhão de Tesla Mas esculacha o Rap Concede escudo E Beast também sabe fazer Igual a Gol Leva dois Agora com a destruição Três Na muqueta Consegue a animação Pra cima do Leviathan E a X-10 vai ser rechaçada Não vai ter avanço de carga Pra eles tão cedo E a X-10 fez a troca Pra esse Reinhard Agora pro próximo ponto Não mantiveram o Winston Eles agora tem ali Aquele abalo Pra essa próxima luta Reagrupar também O problema deles é Forçar a Isurus Desse terreno elevado Lembrando que Pro time do ataque aqui Eles tem uma falta de caminho Pra poder você ir Manualmente Ou melhor Andando ali Pra aquele terreno Pra tentar forçar Eles vão ter que fazer Essa escada aqui mais aberta E eles acabam saindo De um lugar Que é um pouco mais fechado Ou seja Sempre é um pouco mais complicado Ainda mais quando você tem Esse Winston Farmando tão rapidamente Dá pra receber Naquele gargalo Forçado a se reposicionar Reagrupou o Leviathan Acharam o Beast Vira a Mini Divi Martelado até a morte Praticamente pregado ali Perto do Do Jeep Daquela lata velha Ali do lado da carga Ainda tenta segurar Vem ali o Neil Mais um abalo Coloca o Ludwig no chão Mas tem a transcendência Pra manter Essa zela de pé Mais a própria barreira E ainda faz Um surto de grados Um contra-surto Do outro lado Mas é melhor pra Isurus Já levam dois A gol é mini diva Agora Não tem nem mais HP Volta pra base Junto com o Valen Mais uma defesa Da Isurus Gaming Dessa vez Não vai ter como É que sem pisar Não vai pisar O Rappi ainda tá longe Falta um só dois segundos Ele vai chegar O Uvertime ativado No finalzinho Cara tentou um boop Mas olha só O Neil Tá sendo rebocado Aqui no fundo E o Mestre Não consegue Colar a carga Vai ser defesa Da Isurus Não conseguem levar Até o segundo ponto É X-10 E também conseguiu Ganhar muito tempo Já no primeiro ponto E olha só Que jogada complicada Rola o surto de Graviton Mas você já não tem Nada defensivo Pra poder segurar o dano Ou seja X-10 ali Já não tinha como Segurar o que tava acontecendo Por isso eles são eliminados Muito rapidamente Aquela transcendência Acaba vindo um pouco mais cedo E eu achei curioso Ali no finalzinho Porque o Máximo Ele foi pra cima Pra tentar zonear Esse Hammond E ele deu a folha primata Justamente por causa Do modelo Porque o modelo Do Máximo Quando dá folha primata Ele fica maior Porque ele abre o braço Ou seja Você dá esse browblock Mais facilmente Ainda mais com a ptcada Ele travou o nil ali dentro E falou Não, não vai passar não Não vai encostar na carga Pena que o restante do time Não tava ligado no happy Que ele simplesmente Ligou ali o nitro Mas ainda assim Conseguiram fazer ali A defesa A gente espera então A mudança De lados Ou melhor A volta do pause Para o ataque Da Isurus Gaming É, a gente acompanha aí Um Kamehameha de cada lado Os dois NA Tá brigando Pra ver quem vai levar Melhor Só que De qualquer forma O time da Isurus Dessa vez apareceu melhor Nesse mapa Aquele quase full hold Ali No primeiro ponto Fala muito alto Pelo time da Isurus E a gente comentou Um pouquinho Desse choque De já ganhou o jogo Eu acho que talvez A X-Ten tenha relaxado Um pouco mais Também Até em cima Dessa situação De eles já terem A vitória da série Então Fica um pouco complicado Agora A Isurus utilizando Muito bem A composição do Double Snipe Dos dois lados Na verdade Ela sendo bem utilizada Mas a Isurus Estava melhor posicionada É que você tem Tabalinha empurradinha Pra um ladinho Tipo o Tanelo Tá aqui no MZ E aí Como é que você tá? Tô bem Tô assistindo essa série Incrível E V7 Até você comentando Sobre os dois snipers Antigamente Antes da dominância Principalmente Das composições De 3-3 E numa época Onde Junkertown Era muito mais presente Nas map pools Ou seja Nas escolhas de mapa Em geral Víamos muito Essa estratégia Só com uma Márcio Ou então Com dois suportes Mas com o Maurício E uma Diva Ali trabalhando Na defesa Principalmente Pra galera Que é mais nova Vai contando Pro pessoal Como que pode Funcionar Essa composição E será que aparece Na defesa Da X-Ten agora? Eu diria que pode Aparecer sim A gente já viu Que os dois times Se sentiram à vontade Utilizando É mais como eu comentei Exuros tinha mais espaço Pra poder trabalhar E é uma composição De faco cruzado Ou seja Você precisa Do time mais espalhado Você precisa De um jogador De um lado O outro lado O outro lado Porque se tiver um dive Um jogador Vai proteger o outro Imediatamente Você consegue ter Essa vantagem E olha só O decreto Da Rainha Demo Nenhum Ômnico Pode passar É complicada A vida Aqui no Outback australiano Viu? O que foi isso? Eu não sei Era um anjo de lore Tonelo Depois você me ajuda A entender De novo O que se passa Na cabeça De V7 É pior Que o Fantástico Mundo de Bob É um argumento Posso concordar Isso aí Acho que só quem é velho Vai entender no chat Não A Fantástica Mundo de Bob Não é tão velha assim Ah Você vai se surpreender Depois Eu posso chamar Você vai se surpreender Depois A gente pode chamar A referência da musiquinha Do Zumpa Lumpa Também Que fica em loop Tem várias na verdade Mas tá falando da mais famosa É De um palo Mas vai uma Mas tudo bem Agora A gente comentou Dextain voltando Nessa comp E eles já estão nela A Isurus vai comprar Da mesma forma Só que na defesa Dá um boom Pro time da Isurus Olha o pari Foi engolido Olha só Obvíssimo Malandro Já utilizando a matriz defensiva Iamos ter a primeira briga já De Widowmakers Mas o Jain não coloca muito o pé pra fora Agora se utilizando o seu arpel Quase achando o Valen por ali E agora o Ludwig Também soltando as suas flechas Ou como diz o Versace Suas toras Ou se pode madeira Vai soltando com seus arcos Pra achar as cabeças Da X-10 O Jain acabou tomando bastante dano por ali Você vê que ele se reposiciona Um pouco E o Leviathan vai Vai sendo puxado É isso que ele vai sendo Puxado e eliminado Só foi puxado Quebrou o pescoço ali Do tranco praticamente Do Leviathan E agora é o Valen Que também é eliminado Pelo time da Isurus A Isurus aplicando melhor Essa composição De dois snipers Agora lá no meio Ficou o Rappi vendido Junto com a Gol A carga vai andrar Um ataque muito mais tranquilo Pra Isurus Gaming E olha que curioso Vai voltar ali Pra aquele segundo ponto Olha como é que o Nil Já tá posicionado No terreno elevado Ou seja O time da X-10 Não vai tentar comprar Essa briga de primeiro ponto O primeiro ponto Já vai sair Na mão da Isurus E mais uma vez O Nil faz a troca Pra esse Rain Mesmo estando Contra uma composição Que tá gerando Tanto dano Já tomou uma bala No coco por ali O Valen Forçando agora O recuo Ah, e esse dragão O time Pode sair Ainda segura por ali O Ludwig Tentando ver o melhor momento Queria pegar todo mundo Aparentemente O Leviathan Já foi cobrado Junto com o Vale Tomando a flecha sônica Na boca E tem mais ainda Vindo Das flechas do Ludwig Tá querendo mais alguns Abates Realmente O dragão Acordou E tá querendo Corpos da X-10 no chão E olha o Nil Aonde ele está Ele tá embaixo do Jhin Ele tá marotado aí Eu acho que ele tá sozinho Tem que tomar cuidado Ele Porque senão A Isurus pode vir Pra cima dele aqui E tentar cobrar Essa eliminação Agora sim Vai chegar em uma da X-10 Junto Olha o dragão No lugar fechado Já levou o Wings Força Um outro posicionamento Desceu Dando a flecha Na cabeça Do Leviathan O Agon é o último A tentar pegar um pouquinho Mais de tempo Não vai ter como Vai ser vitória Da Isurus Gaming Junkertown Jogando mais relaxado Encaixa pros argentinos Eu falo que as vezes Tem algumas situações Que você tem que evitar Por exemplo A zona de gravidade zero Com um instantado Um corredor Com um ranzo Com um dragão Também não é muito legal não Tonelo E o Ludwig A zona da Isurus Aqui em Junkertown Ah com certeza Tanto no ataque Quanto na defesa Tava fazendo muito bem O seu trabalho Achando os pick-offs Vencendo o duelo De Widowmakers Contra o Valen Temos que dar também Um pouco de atenção Ou de mérito Para o Ludwig Nesse ranzo Aqui em Junkertown Mas o Jain Talvez por conseguir Mais abates Um bom posicionamento Impressionando também O time adversário Vamos dar o destaque Pra ele aqui em Junkertown E falando em Valen V7 Esse é um nome Que apareceu muito bem Se não me engano Na segunda temporada Principalmente Aqui da Overwatch Contenders Com muitas performances Enfim não Um desempenho Muito satisfatório Muito efetivo Nas equipes Que jogou E agora pela X10 Nos três primeiros mapas Claro Foi mais interessante Agora nesse Sentiu uma certa dificuldade Agora Em geral Como que você vê o Valen Que é uma adição recente Pra esse elenco da X10 Nessa série de hoje Honestamente Ele é um dos jogadores Eu botaria de DPS Que tem mais destaque Dentro do cenário Não é até Basicamente todos os times Que ele passou Era um topo do cenário Então Ele vem ganhando Mérito aí Do seu lugar Apesar de que Pra esse último mapa Parece que Os DPS Estão um pouquinho Enferrujados assim Entendeu Mas funcionaram tão bem Aí quanto o pessoal Do time da Isurus Mas ainda assim Eu gosto do Valen Como jogador Eu acho que ele tem Uma presença mais agressiva E as áreas dele Uma coisa muito importante Ele consegue formar Muito rápido A sua suprema Durante as séries A gente viu uma diferença Dele contra o Ludwig Onde o Valen Geralmente tinha o grave Mais rapidamente E isso Pra umas áreas Fala muito alto Principalmente A quantidade de energia Que ele entrava Nas lutas Que sempre era Numa média boa Então o Valen 10.017 Levando 5 jogadores No primeiro ponto Foi maravilhoso Agora Demo Falamos muito também Sobre a agressividade Do Neil Não porque o Neil Vai pra cima O Neil pode ser punido O que vai acontecer Com o Neil E tá aí A vitória por 3 a 1 Da X-10 O que aconteceu com o Neil Soube responder a altura Seu time tava lá Como que você viu A performance do Neil Nessa série Ele manteve o estilo De ser agressivo Vai pra cima Vai balançando a marreta Mas o time tá ali Pra fazer a proteção Sabe jogar muito bem Fazendo uma Gold Talvez A gente pode falar Uma Gold No início Da composição Protegendo muito bem O seu Reinhardt O dano vem mais Por ele Tava colocando Bons abalos Então é O velho Neil Acho que a gente pode falar Ou o Neil da Copa Se for o V7 Simplesmente O time tava sempre ali Pra poder fazer a proteção Claro que teve punições Também do lado da Isl A gente não pode Deixar de mencionar isso Eles têm essa experiência Que você tinha mencionado Mas ainda assim Quando ele tinha que aparecer Por exemplo agora Em Jackertal Que ele simplesmente virou Essa entrega do primeiro Ponto da carga Com o seu Winston Simplesmente foi ele ali Chamando Batando no peito E dando de bicicleta E colocando Já o primeiro gol Primeiro ponto Pra X-10 Tá certo E agora o ranking Atualizado Tá aí a tabela Da Overwatch Contenders De agora A Loki permanece Em primeiro lugar A X-10 Vai ali Pra segundo lugar Porém empatada Com a Loki E veja a importância Daquele mapa Porque se a X-10 Tivesse levado Em Junkertown Assumiria a primeira Colocação Contra a Loki Falando de E falando de Isurus Agora eles vão Pro quinto lugar Trazendo aí Essa derrota Que pode complicar Um pouco mais A frente Falando de futuro V7 Pra Isurus Que não foi tão bem Como que você vê O time A possibilidade ainda De playoff É real O favoritismo Se mantém De certa forma Eu creio que sim É um time Com muita experiência Então eles tem Como voltar aí Nessa tabela Tem muitos jogos Ainda pela frente Pra eles poderem Realmente achar O seu jogo E eles estão Brilhando muito Só que hoje Realmente É um desafio Muito grande O time da X-10 Por mais que seja Um time recém-formado Foi um time muito forte Então isso bateu Um pouco pra cima deles Mas ainda assim A Isurus É uma das favoritíssimas Aqui do campeonato Tá certo então Vamos acompanhar Essa história De Isurus, X-10 E os outros Seis times Da Overwatch Containers América do Sul Inteira E vamos agora Pra um breve intervalo Na volta Teremos a partida Entre Upgaming E Fury Não perde essa Não sai daí Não sai daí